Galera do canal, tudo bom? Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês aí, pessoal, que estão assistindo o vídeo da gente. A gente tá aqui mais uma vez, né? Tá eu e minha princesa aqui. Oi, gente! A gente tá aí pra mais uma gravação aí, tentar fazer mais uma pescaria aí, pessoal, pra ver se a gente consegue tá fazendo um frito aí, pra tá mostrando pra vocês, né? A gente chegou aqui agora, velho. Aí eu queria pedir a cada um de vocês aí que não é inscrito no canal, que vocês possam tá se inscrevendo aí, deixando o like pra gente, né, meu amor? Aí, pessoal, a gente já tá aí no rio já, né? A gente vai jogar a tarrafa e ver se a gente consegue tá pegando alguma coisinha pra tá mostrando pra vocês. Tá minha princesa aqui também. Oi, mãe! Oi! Aqui, ó! Fala oi, pessoal! Oi, gente! Aí, gente, ó! Minha princesinha tá querendo banhar, né, um pouquinho daqui a pouco. Aí eu vou tentar pegar uns peixinhos pra gente fritar e deixar ela banhar um pouquinho. Aí eu queria pedir a cada um de vocês aí que não é inscrito no canal, pessoal, que vocês possam tá se inscrevendo, né? Felipe Gabriel Aventura. E vocês possam tá deixando o like aí pra gente e compartilhando, né, pra que outras pessoas possam tá vendo o conteúdo da gente também e pra que o canal da gente possa tá ficando melhor, né, pra gente tá levando os conteúdos melhores pra vocês aí no dia a dia. Eu queria pedir a vocês também que vocês possam tá se inscrevendo no canal do amigo da gente aí, é o Fábio da Pescaria, né? É um canal muito bom aí, pessoal. É, vocês que estiverem assistindo o vídeo da gente aí, eu recomendo, né, vocês tá se inscrevendo no canal dele aí e tá assistindo os conteúdos dele aí, né? É, Fábio da Pescaria. Eu queria mandar um abraço pra você, meu irmão, e pedir pra... Deus abençoe você e sua família aí, tá bom? Dê muita proteção, muita bênção e muita paz aí na... Na sua vida e da sua família, tá bom, meu irmão? E vamos lá, né, pessoal? Mais uma pescaria aí. Aí vamos... Tentar conseguir pegar alguma coisa e nem que seja alguma piabinha, né? Que da outra vez a gente veio aqui e a gente não conseguiu pegar, não, né? Sobrou safaria mesmo pra gente comer. Mas que vai dar certo, tá bom, gente? Vamos... Mais pra frente ali um pouquinho pra gente jogar a tarrafa ali, ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Olha aí, pessoal, pra vocês verem o tanto que é bonito a gente... A gente tá na natureza, ó, gente. Olha pra você ver o tanto que as coisas de Deus é uma maravilha, né? Ó, riozinho passando. As árvores, ó, pessoal. Um lugarzinho fresquinho é muito bom, né? A gente vai mais pra frente ali pra ver se... A gente consegue tá pegando os peixes aí, tá bom, gente? A gente tá pegando... Aí, pessoal. Tamo indo aqui, né? Vamos pegar ali mais na natureza e ir no poço que tem ali pra ver se a gente... Se a gente consegue pegar alguma coisa, né, meu amor? Uhum. Vai dar certo, né? Vai. Tem uma chácara ali, pessoal. Acho que o cachorro começou lá aqui já, né? Tem uma hora que o povo não... Não briga, né? Com a gente, porque... Essas partes aqui que tem rio aqui, pessoal, é... É uma parte pública, né? Aí o povo invade, né? E toma conta de tudo, né? Aí a gente... Às vezes a gente vem pegar... Ou tentar pegar um peixinho, alguma coisa assim. O povo... Estranha a gente, né? Começa a falar alguma coisa aí... Tem que prestar atenção aí pra ver se... Se não vem alguém, né? Aqui tem a região de... De mata, né? O corruguinho passa bem aqui, ó. A gente tem que ir ali pro outro lado ali pra ver se a gente consegue... Pegar lá onde tá aquela mata lá, pessoal. A gente tá indo pra lá pra ver se... Se a gente consegue pegar alguma coisa, né? Então vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Tem uns pocinhos bonitos aqui, ó. Olha só que é bonito, né, pessoal? É esse... Ali na frente ali, ó. Ali pra frente ali tem uma cachoeirinha, ó. Uma cachoeirinha muito boa, né? Mas talvez a gente não consiga chegar até lá porque... Como eu falei, né? O pessoal... O pessoal fecha a área, né? A área é pública, né? Mas é... O povo tá tomando conta de tudo, né? Se a gente conseguir mostrar pra vocês, a gente vai tentar, né? Se a gente conseguir... Tá mostrando aí pra vocês verem... Vai ser bacana, né, pessoal? Mas se a gente não conseguir aí gravar, mas... Né? Eu peço desculpa. Olha o CV tanto que é bom, pessoal. A gente tá na natureza aqui, ó. Pra melhorar, só faltou a minha esposa aqui comigo. Mas é... Em breve ela vai estar com a gente. Né, meu amor? A mãe em breve vai estar com nós, né? Uhum. E é isso aí, pessoal. Se vocês estiverem gostando do conteúdo da gente aí, ó. Eu queria pedir pra vocês estarem se inscrevendo no canal. E... Deixa o like aí pra gente. E compartilha, né? Pra outras pessoas estarem vendo aí o conteúdo da gente. Tá, pessoal? Felipe Gabriel Aventura. É, vamos tentar aí, ver se a gente consegue pegar alguma coisinha, né? Pra gente tá... Tá fazendo frito aí. Vamos... Mas pra frente um pouquinho pra ver se a gente consegue. Tá, pessoal? Aí, pessoal. Olha que pocinho bonito aí, ó. Pra vocês verem. Oi, meu amor. Nada. Ah, você falou que eu queria banhar? É. Ah. Olha, pessoal. Que pocinho bonito aí, ó. Olha pra vocês verem que lugar bonito, ó, gente. Bom demais, né, pessoal? As coisas de Deus. Eu vou jogar a tarrafa bem aqui, gente. Pra ver se eu consigo pegar a guampeabinha aí. Pra tá mostrando pra vocês, tá? Vamos ver se... Se eu consigo, né, pessoal? Fazer umas tentativas aqui, né? Se não... Tá aqui, pessoal. Aí, pra vocês verem, ó. Eu trouxe os arpreparo aí, né? Trouxe a... É a panelinha, pra gente fazer um trito, né? Mas, é... Vamos ver se a gente consegue pegar, né, pessoal? Se a gente não conseguir pegar hoje... Eu peço aí que vocês vai... Que vocês vão me desculpando, né? E... E se a gente não conseguir hoje, né? A gente... Na próxima a gente consegue, né? A gente vai pra um lugar melhor pra ver se a gente... Se a gente consegue tá pegando e mostrando um... O conteúdo bom pra vocês aí, tá, gente? Aí a gente vai... Aí a gente vai... A gente vai ver se a gente consegue tá pegando aí, tá? Eu vou jogar ali... Se vier ao menos alguma piabinha, a gente... A gente frita aí... E mostra pra vocês... O lugarzinho que é bom é pra banhar, pessoal... Águinha... Daqui parece água mineral... Olha aí, gente... Eu não vi nenhuma... Nem pra contar a história... Vou jogar mais uma vez ali na frente ali... Vou jogar aqui, ó... É tão bonito aqui, né, pai? É bonito, né, meu filho? Uhum... É mesmo... Olha, pessoal, aqui... Aqui não vem nada, não... Eu vou jogar ali pra frente ali... Lá, ó, gente... Vem lá... Eu vou jogar ali pra ver se... A gente consegue, né? Uhum... A gente vai conseguir um peixe bem grande, né, pai? É... Tomara, né? Que a gente consegue... Opa! Escorregando aqui, pessoal... Vamos jogar bem aqui, gente, ó... Vou jogar bem ali pra ver se... Aí, gente, ó... Vou jogar bem ali pra ver se... Aí, pessoal... Enganchou, gente... Eu vou ter que descer aqui pra... Conseguimos enganchar ela... Olha lá, pessoal... Vocês vão ter que abonizar olhando daqui pra lá, ó... Pra vocês ver o tanto que é lindo... Olha lá, ó, gente... O tanto que é bonito... É brilhado... E é fresquinho, pessoal... Olha o pocinho aqui, ó... De água cristalina... Olha o que vocês vêem a benção de Deus... E eu acho que a gente não vai conseguir pegar nada não, pessoal... Mas... É... Como eu falei... Eu peço desculpa aí pra vocês, né? E... Mas valeu a pena a tentativa... E eu prometo pra vocês, pessoal... Que na próxima aí... A gente vai pra um lugar bem melhor... É... Pra ver se a gente consegue tá... Tá pegando, né? E fazendo um... Um frito aí... Pra mostrar pra vocês... Que é bom que na próxima aí... Eu vou... Arrumar um carro, né? Pra... Aproveitar e já levar minha esposa também... Porque fica longe, né? Esse lugar aqui que eu vim aqui... Fica longe pra ela... Porque como ela fez a cirurgia, né, pessoal? Na cabeça... Aí ela não pode tá... Ela não pode tá andando muito assim... É... Principalmente no sol quente, né? Porque a cabeça dela começa a doer... E ela teve esse problema aí também... Que ela perdeu... A visão, né? Direita... O olho direito dela não... Não tá funcionando... Aí eu vou ver se eu consigo um carro aí... Tem que ir pra um lugar aqui... E pega uns peixes... Os peixes bons... Pra gente tá fazendo frito aí... Mostrando pra vocês... Aí eu queria pedir pra vocês aí... Mais uma vez, né? Se você tá se inscrevendo no canal da gente... Felipe Gabriel Aventura... Olha que lugar bonito, ó gente... É minha filha... Tá que brinca aí... Quer banhar, meu amor? Aham... 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 Essa água aí, pessoal... Dá até pra beber... Tem que limpar aí... Fresquinha... Friinha... Essa água... Eu queria pedir pra vocês... Estar se inscrevendo no canal aí... É... E deixa o like aí... Pra gente aí, pessoal aí... Pessoal... E dá pra se divertir aqui, viu? É isso aí... Eu queria pedir mais uma vez aí... Pra você estar se inscrevendo no canal do amigo da gente também... É o Fábio da Pescaria... É... E... Tem muito conteúdo bom lá... Pra você estar... Você estar olhando, né, pessoal? Muito conteúdo bacana... Aí você se inscreva lá no canal dele lá... E veja os conteúdos bons que ele tem lá... Oferecer pra vocês... E... Deixa o like lá pra ele... Tá bom, pessoal? Ele é uma pessoa que merece tudo de bom nessa vida aí... E... Eu agradeço mais uma vez aí... A paciência de cada um de vocês, né? Que você está assistindo o vídeo da gente... E... Eu vou ali pra frente ali... Pra ver se eu consigo, né? Jogar mais... Em alguns pocinhos ali... Se eu conseguir pegar ao menos... Ao menos duas piabas que sejam... Eu já... Acendo um foguinho... Uma fogueirinha... E... Faço um frito aí... Pra mostrar pra vocês, né, pessoal? Mas se... Se eu não conseguir pegar nada hoje aqui... Vocês... Vá me desculpando, tá? Não é falta de tentativa, não... Porque eu estou muito empolgado... Como eu mostrei pra vocês ali, né? Trouxe a panelinha... Trouxe os temperos... Tudo certinho... O que não estou conseguindo pegar é o peixe mesmo... Gente... Mas... Mas é isso aí, pessoal... Eu vou ali pra frente ali, ó... Aí... Se eu conseguir pegar aí... Eu vou estar mostrando pra vocês... Oi, gente... Traga os seus filhos... Ou suas filhas... Pra se divertir aqui... É muito bom, viu? Dá pra cantar também... É... É... Minha princesinha está convidando vocês aí... Pra... Mas é... É isso aí, gente, ó... É... Vamos jogar lá na frente ali... Pra ver se a gente... Consegue estar pegando alguma coisa, tá, gente? Aí, pessoal... Tem um pocinho aqui, ó... Eu vou... Vou jogar lá, né? Pra ver se... Se tiver alguma coisa... Deixa eu jogar aqui, ó... Eita, gente! Ele foi enganchado de novo, ó... Eu vou descer lá pra... Pra desenganchar... E... Vamos caçar o do pocinho, né, gente? Aí, vocês deixem aí no comentário aí, pessoal... É... De onde é que vocês estão vendo o vídeo da gente... É... De que cidade, né? Vocês estão assistindo a gente... E... Deixa o likezinho aí pra gente aí, tá bom? Pra estar ajudando o canal da gente... E se inscreva no canal... Felipe Gabriel Ventura... É... E vamos aí nos próximos vídeos aí... Tá conseguindo os conteúdos melhores aí pra vocês, né? Mas eu acredito que... É... Já valeu a pena, né, pessoal? Só a gente tá mostrando essa natureza... Essa maravilha de Deus aqui pra vocês... Eu acho que... Acho que já valeu a pena, né? Então, se você estiver gostado aí... Deixa o like aí... Deixa o comentário pra gente, tá bom? Eu vou tentar tirar a tarrafa ali agora também, ali, ó... Ficar enganchada... E... E caçar um outro pocinho, tá bom? Depois a gente vai ali pra cima aí... Pra... Pra tomar um banho, tá, pessoal? Deixa a minha filha banhar um pouquinho... Ela tá doida pra banhar um pouco... Aí, pessoal... Desenganchei aí... Aí tem um pocinho bacana ali, ó... Eu vou jogar ali agora pra... Pra ver se eu consigo, né? Fazer uma ou duas piaba pra... Fazer o frito, né? É... Pra fazer o frito... Aí eu vou... Eu vou jogar ali, pessoal... Pra ver se... Desenganchei aí... É... 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 Tem nadinha, pessoal... Tem nada nenhum... Nem pra animar, gente... Nem pra esquentar a gordura... Aí tem um lugarzinho ali mais... Mais ali na frente... Olha, mais fundo... Vou dar uma olhadinha aqui... Aqui, pessoal... Bem ali, gente, ó... Eu vou... Olha lá, pessoal... Olha pra vocês verem, gente... Aparece uma piscina natural, tá vendo? E a vinha aqui é boa... Eu vou jogar bem ali... Pra ver se eu... Se eu consigo, tá, gente? Eu vou jogar lá, pessoal... Pra ver se eu consigo... Pegar lá, tá? Opa! Assim? Vou jogar ali, pessoal... Pra ver se... Eu já vou... Alguma coisa... Pessoal... Engaixou? Hã? Engaixou? Foi? Não, mamãe... Porque... Não tem nada mesmo... É... É difícil, né? Uhum... A gente vai ali pra cima ali, gente, ó... Pra lá, ó... A gente vai pra lá... Agora o que... Vai querer banhar ainda, irmão? Uhum... Você quer banhar? Sim... Certeza? Sim... A água tá fria, ó... A gente vai ali pra essa apela banhar um pouquinho... Olha o que você vê, gente... Só dá pra ver até a areia, ó... Como que essa água é limpa, ó... Essa água no meio da mata, ó... Vai pra dar um tibum aqui... Hã? Vai pra dar um tibum aqui... É, meu amor? Uhum... Vamos lá pra cima lá pra você banhar, então, tá? Tá bom, meu amor... Agora a minha filha vai tomar um banzinho... É gelatinha essa água... É, meu amor? Eu vou mudar o tibum, ó... Quer desistir? Tá em tempo ainda... Hã? A água tá fria, não tá, não? Quer desistir? Não... Ah... Olha, eu vou dar o tibum, ó... Um... No três... No cinco... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E... Ai! Ah tá frio! Tá frio, né, meu amor? Tá! Tá frio! Tá frio! Tá frio! Até papai agora deu vontade de banhar nessa água... Essa água limpa... Olha, gente, que maravilha! Pra vocês verem, né, gente? É... Quem é que diz que precisa de muito pra ser feliz, né? Precisa não, minha gente... Mas é só um feliz... Igual a família... De... De paz, né? É verdade... É uma família que tem paz... Que tem Deus, né? A gente não precisa de muito pra ter felicidade, não, gente... É... É... Pra muitos... É... Tem muitos por aí que acham que dinheiro traz felicidade, né? Traz tudo que a gente precisa... Na verdade não traz, não... O dinheiro, ele... Em certos momentos... Ele... Ele ajuda, né, pessoal? Mas é... Ele não traz tudo que a gente precisa, né? O que a gente precisa é só Deus que tem a capacidade de trazer pra gente... Como uma natureza dessa, uma perfeição dessa aí... Olha que Deus deu pra gente, ó... Tem coisa melhor, não... Tem muitas coisas aí que o dinheiro não pode comprar, né? Mas é isso aí, gente, ó... Olha que lugar bonito... Que água linda, ó... Essa é o... A natureza... Daqui do Goiás, né, pessoal? O pouco que ainda tem, né? Porque o povo tá acabando com... A maioria, né, pessoal? Mas ainda existe um lugarzinho... Olha só pra você ver que coisa linda, ó... Tá fazendo o que, meu amor? O boneco de areia... Hã? O boneco de areia... O boneco de areia? O boneco de areia? Uhum... Olha pra você ver, gente, ó... Quem disse que uma criança dessa aqui... Ela... Ela precisa de uma piscina... Pra ser feliz... Não precisa, né, gente? No corguinho desse aqui... A... A bichinha é feliz, né? A gente banha... Fica satisfeita... É o que Deus deixou pra gente até... Até eu agora sentir vontade de banhar... Então, pessoal, é isso aí... É o vídeo... O vídeo nosso de hoje é esse aí, né? Aí eu queria pedir mais uma vez aí... A cada um de vocês que não são inscritos no canal... Que vocês possam estar se inscrevendo... Eu fiz mais uma tentativa aí, né? Pra tá... Tentando pegar mais algum peixinho... Pra tá fritando aqui, né? Porque tem uns gravetinhos ali, ó... A gente juntou uns gravetinhos daquele ali, ó... A gente juntou num lugar limpinho assim, né? Onde não pega fogo no mato, né? A gente faz um... Um fogãozinho aí... E fritava, né? Uma piabinha... Mas a gente não conseguiu, né? Mas é... Não vai faltar oportunidade não, gente... A gente... A gente vai... Planejar aí uma pescaria bacana... Pra tá mostrando pra vocês... Ou até mesmo... Né? A gente tá fazendo um peixe ao molho aí... Pra tá mostrando pra vocês... Minha esposa, ela sabe preparar um peixe ao molho... Que fica muito bacana... Aí a gente vai tá... Fazendo um vídeo desse aí uma hora aí... Mostrando ela fazendo um peixe ao molho aí... Pra... Né? Pra gente tá comendo aí... Mostrando pra vocês, tá gente? Quer falar alguma coisa, meu amor? Despedido pessoal? Sim... Tchau, gente! Se vocês gostaram do vídeo... Deixa o like... E compartilha... Viu? E aperta o sininho... É isso aí, gente... Aí vocês apertam o sininho, né? Pra vocês não perderem nenhum vídeo da gente aí... Né? Não é lá aqueles vídeos assim... Que a gente pode dizer que é mil maravilhas não... Mas a gente... A gente tá fazendo o nosso melhor, né pessoal? É... Como eu falei... A gente tá começando agora, né? Mas é... É... Daqui pra frente as coisas vão melhorar... E com fé em Deus a gente vai conseguir bons conteúdos aí... Pra tá levando pra vocês, tá bom? Então desde já eu agradeço mais uma vez a paciência aí de cada um de vocês... E eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal... Deixa o like aí pra gente, tá bom? E compartilha pra que outras pessoas possam tá vendo o conteúdo da gente... E é isso aí pessoal... Aqui é... O Felipe Gabriel Aventuras, né? É um prazer mais uma vez estar com cada um de vocês aí... Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês... Fiquem em paz... E que Deus proteja, abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês... Em nome de Jesus... Fui pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!